Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. O segmento de vestuário, mais especificamente o de roupas íntimas, está superando as expectativas de pequenos e médios empresários. Esse mercado movimentou só no ano passado, aproximadamente 3 bilhões de reais em todo o país. O ACI começou há 20 anos, a produção de peças íntimas e pijamas em casa. Hoje, a residência deu espaço a uma pequena fábrica, onde são produzidas mais de 5 mil unidades por mês. E segundo a empresária, o mercado e a concorrência vêm crescendo. Cresce os dois, né? A concorrência mais a procura também está crescendo bastante. Dentro do nosso estado, o pessoal está procurando comprar muito dentro do nosso estado. Atualmente, o mercado enfrenta a falta de mão de obra qualificada. Aqui, nove costureiras trabalham muito para dar conta da demanda. Dona Benedita, que costura desde os 11 anos, conta que nem precisa ter experiência. Basta ter vontade de trabalhar. Nós ensinamos, né? Acho que entra aqui. Por exemplo, eu acho que aqui é só eu e a Rúbia que entrou sabendo, né? Que é a costureira mesmo. Agora as outras tudo entrou sem saber nada, aprendeu aqui. Em 2010, o segmento de moda íntima faturou quase 3 bilhões de reais em todo o país. O que significa quase 6% do setor têxtil de confecções. A calcinha é o carro-chefe de muitas confecções, já que a peça íntima é o quarto produto mais consumido entre os itens de vestuário. E só em Mato Grosso já são cerca de 50 fábricas produzindo também sutiãs, cuecas e pijamas, gerando emprego e renda no estado. Lingerie, como toda indústria de confecção, gera muito emprego e gera emprego com investimento baixo. Quer dizer, qualquer 10, 15, 20 mil reais está gerando 4, 5 empregos, certo? E o mercado é amplo. A gente sempre conversa internamente que sempre que a gente conseguir incentivos fiscais do governo, que a gente precisa, porque somos pequenos, a gente tem muito espaço. A gente, nós acreditamos muito nesse...